Boa tarde Maringá, nós falamos ao vivo aqui do Jardim do Fato e hoje nós vamos falar de cultura, vamos falar principalmente do setor audiovisual maringaense, que vem passando por um momento muito interessante, mas também de muitas incertezas. O cineasta José Padilha vai nos explicar de forma simples o que que preocupa ao setor cultural, principalmente do audiovisual, a extinção do Condecine. A extinção da Condecine como foi proposta para o orçamento de 2023, ela simplesmente não é a extinção de uma contribuição, significa a extinção de fonte de recursos de todo o cinema nacional. Então extinguindo a Condecine, você simplesmente estrangula financeiramente a Ancine, que é a nossa agência reguladora. E você estrangulando a Ancine, todos os editais que são publicados no Brasil inteiro, todo esse volume de recursos, todos os 185 filmes produzidos nos últimos anos, eles estão sem fonte de financiamento. Então a partir de 2023, se essa proposta não for derrubada no Congresso Nacional, não existe mais dinheiro para o cinema nacional. Certo, então vamos lembrar que o Padilha é cineasta, não é de Maringá, mas está radicado na cidade já há algum tempo e vem criando junto com outros profissionais do setor de audiovisual o Polo de Cinema do Paraná. E como o Polo de Cinema vem trabalhando junto com outros artistas do Brasil, em Brasília, para mudar essa situação. Nós já estamos em contato com os parlamentares federais, em primeiro momento, para derrubar a medida provisória, que é o primeiro ataque às leis Paulo Gustavo e Aldir Blanc 2, chegar no senador Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso Nacional, para que ele, em primeiro momento, devolva a medida provisória 11.35 de 2022. Devolvendo, está resolvido parte do problema. Em segundo momento, já concomitantemente a esta atitude política, nós temos que tomar, e já foi feito isso através do senador Randolfe Rodrigues, de uma ação direta de inconstitucionalidade junto ao Supremo Tribunal Federal, porque é flagrante. O artigo 62 não deixa dúvidas. Medida provisória não pode regular lei complementar. A lei Paulo Gustavo é uma lei complementar, então é flagrante a inconstitucionalidade. Então, é uma ameaça tudo isso que vem acontecendo nos próximos 10 dias, porque Maringá mesmo, por exemplo, através da CEMUC, já discutia a questão dos 3 milhões que poderiam vir a Maringá através da lei Paulo Gustavo para o audiovisual, cinema, documentário. Estava até formando grupo de trabalho. Tivemos uma reunião ainda na metade do mês de agosto. E aí fica tudo bloqueado. A situação fica difícil para que os municípios também possam seguir avante com o projeto da lei Paulo Gustavo e da Aldir Blanc 2. Exatamente. E é uma outra coisa que a gente precisa ter compreensão. Embora a medida provisória 1135 seja, como eu disse, flagrantemente inconstitucional, pela legislação brasileira, a partir de que ela foi editada, ela já está valendo. Então, a lei Paulo Gustavo não tem aplicabilidade prática mais, porque a medida provisória já tirou essa aplicabilidade dela. Certo. Agora, qual o apelo que você gostaria de fazer aí ao setor de audiovisual, dos cineastas do Paraná e de todo o Brasil também, para que a gente reverter essa situação? Nós temos que nos mobilizar. Quem não pudesse mobilizar fisicamente, se mobilize virtualmente. Nós temos que encher a caixa do senador Rodrigo Pacheco, entrar nas redes sociais dele e solicitar com a maior educação possível, que ele devolva a medida provisória. É isso que nos coloca novamente nos trilhos. Muito obrigada, Padilha. Com o cineasta José Padilha, Ligiane Ciola e José Carlos Leonel para o Fato Maringá. M legenda Adrianaundo Música 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 Obrigado.